Olá pessoal, bem-vindos a mais um Autotip aqui no Betopédia. Fala-vos o Pedro. Vou lançar aqui a primeira mão deste play-off de acesso à liga e de manutenção. É as duas coisas. Para o Aroca é de acesso e para o Rio Abo é de manutenção. Portanto, chips aqui diferentes. Um Rio Abo que apesar de ter ganho vem para este jogo frustrado porque o campeonato foi sempre a cair. A equipa, a forma de jogar é demasiado macia mas tem a ver com... nem é muito com o processo do jogo. Nem tem a ver com o treinador. Tem a ver com as características dos médios que a equipa tem. Depois a defesa leva por tabela, por assim dizer. A equipa começa a defender mal à frente e depois os médios são melhores com bola do que sem bola o que depois não há milagres. E isso vai criar dificuldades aqui neste jogo. O Rio Abo teve dificuldades com toda a gente até que o Nacional, o golo aparece mesmo no fim do Mané. E, portanto, vai ter aqui um jogo difícil já. Frente a um Aroca que goste, que joga bem, eu já falava do Aroca. Não é estar aqui a dizer que sou adivinho. Engano-me imensas vezes, engano-me muitas vezes. Mais que aquelas que eu gostava. Mas eu lembro-me de logo nisso campeonato, salvo eu de setembro ou outubro, de ter falado com o Aroca e a lutar pela subida. E não me enganei. O mesmo falei do Bisaba. Gostava muito do Bisaba, a forma de jogar. Eu gosto de equipas assim. E até na altura que falo do Aroca, lembrei-me agora, o Aroca vinha de uma sequência de seis empates, salvo eu. Mas aquilo que vi eu gostava muito. E isso é o que acontece com a maioria das equipas, que tendo uma forma de pensar o jogo positiva, mesmo que os resultados não apareçam naquele momento, mais tarde ou mais cedo, a bola vai acabar por entrar. Quem tem qualidade, mais tarde ou mais cedo aparece o golo. E foi isso que aconteceu com o Aroca. E, portanto, aqui o que é que é o perspetivo? Espero golos dos dois lados. E, como espero golos dos dois lados, vai aqui um ambas marcam. Um dia e o 89. Tá, pessoal? Grande abraço.